Partindo de Cajamar, em São Paulo, este caminhão carregado com donativos tinha como destino o Rio Grande do Sul, assim como vários outros que seguem para o estado gaúcho em sinal de compaixão e solidariedade a milhares de vítimas das enchentes. No entanto, infelizmente, o caminhão foi abordado por assaltantes na região metropolitana de Curitiba e roubado. Num trabalho conjunto entre polícias militares do Paraná e Santa Catarina, o caminhão foi recuperado em Palmas. A Polícia Militária realizou a recuperação de um caminhão com aproximadamente 250 mil em mercadorias que estavam sendo destinadas para ajudar a comunidade gaúcha. Esse caminhão contia alguns alimentos não perecíveis e produtos eletrônicos que estavam sendo transportados de Cajamar, São Paulo, para Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Após o recebimento de algumas informações da Agência Local de Inteligência do 27º Batalhão União da Vitória, a nossa equipe conseguiu realizar essa abordagem na rodovia PR-280, próximo ao município de Palmas. Diante do que, o motorista abordado acabou confirmando a situação de roubo ocorrida por volta das duas da manhã, próximo ao município de São José dos Pinhais. O motorista, um homem de 26 anos, confessou à polícia que receberia 5 mil reais pelo transporte que tinha destino Pato Branco. Além disso, as placas do caminhão já haviam sido trocadas por placas falsas na tentativa de prejudicar a ação da polícia. A carga, avaliada em cerca de 250 mil reais, deve agora seguir o seu itinerário original.